Pessoal, atenção, nós derrubamos a sessão da Câmara dos Deputados do dia de hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2020, tá? Pra quem não acompanhou a sessão aí durante o dia, a sessão explodiu de audiência, chegou a dar mais de 10 mil pessoas acompanhando só lá pela página da Câmara dos Deputados, e a sessão caiu. Sabe por que a sessão caiu? Porque nós não desistimos de lutar, que eu não fiz como alguns queriam, que eu cruzasse os braços assim, ó, e assistisse o povo do meu país passando necessidade, à beira de passar fome, em plena uma pandemia. Então, nós derrubamos a sessão da Câmara dos Deputados, e o recado, ele é muito claro, o recado é o seguinte, ninguém vota nada enquanto não se derrubar a MP, número mil, e não se aprovar a volta do auxílio emergencial pra R$ 600. Eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, e ao mesmo tempo pedir que vocês continuem imobilizados, não entrega os pontos, não. Se a gente conseguir derrubar a SMP, primeiro que se ela for pautada, a gente derruba. A gente precisa só que coloque ela em votação, mais nada. Sabe por quê? Porque ninguém vai ter coragem de votar contra a SMP às vésperas de uma eleição. Porque a maioria dos políticos querem o seu voto. Eles vão aí agora, cabecinha baixa, humildezinho, bater e falar assim, ó, vota em mim pra prefeito. Ou então vai falar assim, ó, vota no meu candidato aqui, vota na minha candidata. Então, eles não vão ter coragem de votar contra essa pauta nesse momento. A gente precisa que a matéria seja pautada. Então, pra quem não acompanhou, o que aconteceu hoje foi, a sessão caiu. Caiu porque nós conseguimos maioria de deputados pra obstruir a sessão. E pra falar do modo que todo mundo entende, gente, significa o seguinte, nós, deputados, falamos o seguinte, olha, a gente não vota nada enquanto não voltar o auxílio emergencial pra 600 reais. Então, primeiro eu quero pedir pra você que tá assistindo, é o único pedido que eu faço pra você. A gente não pode ir pra rua agora. Não pode fazer uma mobilização, reunir lá um milhão de pessoas na rua e etc. Então, vamos fazer isso virtualmente, tá? Senta o dedo aí no botão de compartilhar. Explode essa live de norte a sul desse país pra mostrar que nós não entregamos os pontos. Que nós não desistimos. Ah, André Janones, mas aí, se voltar agora pra 600 reais, como que o governo vai fazer pra pagar pra quem já recebeu 300? Eu tô me lixando pra como que o governo vai fazer, vai deixar de fazer, ele que se vire. Porque quando o povo tem que se virar com 100 reais, com 200, com 300, com migalha, o governo também não estende a mão pra ajudar em nada. Então, agora, eu não tô com peninho do governo. Eu quero que se lasque, o que eu quero é que o povo receba os 600 reais. E eu vou lutar por isso até o final. Se vocês não me deixarem falando sozinho, se vocês vierem junto, a gente vai conseguir, sim, manter esse auxílio emergencial no valor de 600 reais. Se pautar, se pautar, se colocar pra votar, a gente derruba a MP número mil e volta pra 600. E isso eu tô garantindo pra vocês há muito tempo. E só mais uma coisa. se alguns voltarem atrás e deixar de obstruir, começar a votar as coisas na Câmara, antes de pautar a MP número mil, eu vou colocar o rosto, a cara e o nome de cada um aqui nas minhas redes sociais. Eu não vou parar de lutar, eu não vou desistir. Eu só vou desistir quando vocês desistirem. Quando vocês falarem pra mim que não é pra continuar lutando, que é pra entregar os pontos. Porque até lá, vocês têm uma certeza que vocês terão em mim um soldado nessa batalha até o final. E nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Eu tenho fé e acredito que nós vamos conseguir. Senta o dedo, compartilha essa live, vamos mobilizar que se Deus quiser, logo, logo, a nossa vitória virá. Um abraço e até a próxima transmissão. Tamo junto. Tchau.